A penicilina foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, e foi descoberto por acaso. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E olha que engraçado, a penicilina foi descoberta por Alexander Fleming. Ao acaso, ele estava tentando, criando culturas de bactérias, descobrir alguma substância bactericida. Então ele tentou pôr noites e noites mal dormidas. Foi quando um dia ele resolveu deixar a cultura dele de bactéria no lado e foi viajar, foi tirar férias. Nessa que ele tirou férias lá, curtiu, pô, tô muito estressado de tentar descobrir alguma estrutura bactericida. Quando ele volta, em cima da cultura de bactérias dele estava cheio de fungos. Só que ele notou ali, como cientista, ele não tem o olho. Pô, fungo, vou jogar fora, não. Ele notou que algumas regiões onde surgiu o fungo não tinha tanta proliferação de bactéria. Na verdade, algumas bactérias tinham morrido. E ele foi pesquisar que substância é essa que matou, que foi... Eu tô estudando tanto e ao acaso eu acabei descobrindo. Ele foi descobrir que foi uma substância liberada por um fungo, que ele descobriu na época, chamada de penicílio. E ele deu o nome pra substância de penicilina, galera. A penicilina é um antibiótico que já salvou muitas vidas depois dessa descoberta ao acaso. A penicilina, ela age na parede celular bacteriana e faz com que a parede celular bacteriana se rompa. Isso impedindo a mobilidade das bactérias. Então foi o primeiro antibiótico, a primeira estrutura bactericida a ser descoberta. E olha que interessante. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre fungo. Agora, fungo é o reino funge. Existe um reino só pros fungos. E a matéria que a gente vai ver é de micologia. Agora fica atento. É uma matéria que eu vou dividir em três aulas, tá? Então a aula de micologia vai ter a classificação geral dos fungos. Vai ter a segunda aula de reprodução dos fungos. Kennedy, tu dividiste essa aula, não é verdade? Porque tem muita importância, cai muito no vestibular isso. Não é por causa disso. Na verdade eu dividi porque fica muito longa essa aula. Eu quero ver bem específico algumas coisas com vocês do reino funge. Mas geralmente quando cai em prova, eu vou mostrar pra vocês, cai mais a parte do fungo do nosso dia a dia. Qual a importância do fungo pra espécie humana? Então você vai perceber isso em algumas questões. Tanto é, apesar que na minha aula de classificação que eu vou ver hoje e na minha aula de reprodução ser coisas totalmente diferentes vistas na aula, você vai perceber que vai ter algumas questões misturadas com as duas. Por quê? Porque a gente não encontra muitas questões exclusivamente de classificação, exclusivamente de reprodução. Então isso que é legal, galera, resolver o exercício. Porque quando a gente faz exercício, a gente descobre mais o que cai em prova. E eu já fiz uma triagem pra colocar no material pra vocês, tá? A minha terceira aula vai ser sobre micoses. A gente vai ver algumas doenças causadas por fungo, tá? Então bora começar essa primeira aula. Aula de micologia, classificação e diversidade dos fungos. Olha pra cá. Primeiro, o reino que a gente tá estudando é o reino dos fungos, também chamado de reino funge. Como é que funciona? São eucariontes. Uni e multicelulares. Mas, então, tem unicelular, tem pluricelular ou multicelular. Apenas heterótrofos. Não vai me marcar em prova que fungo pode ser autótrofo. Fungo é sem clorofila. Eu já vi algumas questões cobrando assim. É um organismo que pode ser uni ou multicelular, exclusivamente heterótrofo. Olha que legal. Exclusivamente. Já você já tira aí os animais, o reino animal. Por que você tira o reino animal? Porque apesar de um reino animal também ser exclusivo heterótrofo, apesar, galera, já falei pra vocês, tudo na biologia tem exceção. O que a gente tá falando aqui é um geral. Eu vou te mostrar lá no reino animal que tem até um animal que foi descoberto não faz muito tempo, que ele também tem atividade autótrofa. Mas tudo bem. Mas você vai marcar fungo. Porque a gente não tem animal unicelular. Então, uni e multicelular, heterótrofo. Outra coisa. Qual a diferença de heterótrofo do animal pro fungo? Os fungos, pra eles comerem, pra eles terem atividade heterótrofa, ele não ingere o alimento. O que ele faz? Ele lança a enzima no meio, faz a digestão. Então, a digestão dele é fora do corpo, é extracorpórea. Depois que aconteceu a digestão, ele só absorve. Caiu uma vez em prova... Olha como é legal que eu tô mostrando as questões pra vocês que já caíram em prova. Caiu uma vez em prova que a sacarose, a sacarose, que é um carboidrato, pra quem não sabe, ela é formada de glicose, mas frutose. A sacarose, que eu em prova, ela não consegue entrar na membrana plasmática de determinado fungo. Ele não consegue. Mas, mesmo assim, o fungo, ele consegue se alimentar e crescer em meio com sacarose. Aí a questão, ela perguntou, como é que o fungo consegue fazer isso? Resposta. O fungo lança enzimas no meio, faz a digestão da sacarose, ou seja, é extracorpórea, quebra ela em glicose mais frutose, e depois ele absorve a glicose e a frutose. Deu pra entender? Kennedy, tem animal também que faz isso? Tem. Exemplo. Posso dar um exemplo a aranha. A aranha, ela vai lá, fura a mosquinha, libera a enzima dela dentro da mosca, faz a digestão extracorpórea e depois absorve. Mas, como a gente está vendo um geral, você vai dizer que animal, porque eu estou falando, sempre compara, tá, galera? Os animais, nós somos heterótrofos por ingestão. A maioria, a gente tem que comer, ingerir o alimento, enquanto que o fungo é heterótrofo por absorção. Então, ele joga as enzimas e depois absorve, tá? Outra coisa, armazena o glicogênio. Por muito tempo, pensou-se que o fungo, ele era mais aparentado das plantas. Olha, muito parecido, estático, tem fungo que é meio esverdeado, mas em prova, várias provas, até a parte de classificação, mostra que os fungos, eles são mais próximos dos animais. Então, não esquece. Fungo é mais próximo de planta ou de animal? De animal. Planta armazena, principalmente, amido, galera. E os animais armazenam carboidrato na forma de glicogênio. E o fungo também, olha, o fungo armazena na forma de glicogênio. Então, eles são mais próximos dos animais do que com as plantas, tá? Outra coisa, parede celular, quitinosa. Quando tem a parede, é quitina. Para quem não lembra da minha aula de carboidrato, a quitina é um polissacaríde, é um carboidrato, tá? Ela é um polissacaríde, é insolúvel em água, e também ela pode fazer parte do exoesqueleto de artrópodes, como insetos, crustáceos, aracinídeos, mas pode fazer parte da parede celular de fungo. Não esquece disso. Então, a quitina tem função estrutural. Me dá exemplo de fungos. Bolores, cogumelos, leveduras, fermentos, importância. Então, o Enem, ele quer muito, o Enem, até prova de vestibulares, eles querem muito a importância do fungo para o nosso dia a dia. Bora ver a primeira? É antibiótico, como eu falei, a penicilina, que é um antibiótico liberado pelo fungo, chamado de penicínio. Outra coisa, fermentos biológicos, fermentos biológicos. Galera, tem algumas leveduras que a gente vai estudar, tem algumas leveduras que elas são encontradas na cerveja e no vinho. E lá na cerveja e no vinho, elas fazem um processo chamado de fermentação, fermentação alcoólica, e elas liberam etanol. Você já assistiu a minha aula de fermentação alcoólica? Procura lá em Metabolismo Energético. Então, o fungo tem essa função também, outra coisa, são decompositores, então, o lado ecológico. Lembra que quando a gente estudou, a gente vai estudar ecologia, quem são os grandes decompositores do ambiente? São fungos e bactérias. O que eles adoram para proliferar no ambiente para fazer decomposição? Umidade, o que mais? Calor, oxigênio, principalmente os aeróbicos. Então, aumentou a umidade onde qualquer aguinha está tendo proliferação de fungo lá, galera. Qualquer umidadezinha, isso ajuda na decomposição. Não esquece disso, comestíveis. Então, como você pode ver, até o queijo, olha, como você pode ver, deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês do champignon. Então, é um fungo que é considerado comestível, a gente pode comer. Outra coisa, dá uma olhada nesse queijo aqui que é chamado de gorgonzola, não sei se você já comeu, mas o gorgonzola, a atividade dele tem fungo nele. Então, a importância, o fungo pode estar na nossa alimentação. Outra coisa, micorriza e líquens. Galera, eu queria que você, vou até marcar isso aqui, eu queria que você grifasse isso aqui, olha, micorrisas e líquens, escrevesse isso aqui. Do que é feita a micorriza? Posso escrever isso aqui? A micorriza, na verdade, são fungos, vou colocar aqui para vocês, fungos, mas raízes, raízes de plantas, tá? Enquanto que os líquens, líquen pode ser cianobactéria, mas fungo, mas como a gente está estudando aqui, pode ser cianobactéria, mas fungo, mas pode ser com alga também, geralmente com alga, ou cianobactéria, tá? Então, micorrisas. Kennedy, me dá um exemplo de micorrisas. Posso mostrar uma imagem? Dá uma olhada nessa imagem aqui do lado. Nessa imagem, você tem a relação ecológica, chamada de mutualismo, é obrigatória, entre o fungo e algumas raízes de algumas plantas. Esse fungo, galera, ele pode fornecer a planta, faz fotossíntese, pode dar nutrientes para os fungos, muitos nutrientes para o fungo, e o fungo, ele pode dar alguns sais minerais para a planta. Então, ajuda. Tanto é que no cerrado brasileiro, olha que legal, no cerrado, existem muitas micorrisas. onde fungos podem dar alguns sais minerais para as raízes das plantas. Isso é mutualismo e isso é obrigatório. Agora, dá uma olhada no líquen. Olha, o líquen pode ser a união, como eu falei, de cianobactéria com fungo ou de uma alga para o fungo. A mesma coisa, a alga vai dar alimento para o fungo e o fungo pode dar alguns sais minerais, águas, sais minerais para a alga. Então, galera, bate um print disso aqui, anota, e vamos continuar, vamos estudar nessa aula de hoje a classificação diversidade dos fungos. Então, bora estudar agora a estrutura do fungo. Eu vou dar com um exemplo para vocês, um grande exemplo de vestibular, os cogumelos, que é do tipo base de homicetos. Já vai estudar a diversidade dos fungos. Mas bora ver a estrutura geral? Ei, Kennedy, se eu fosse pegar um cogumelo, no caso aqui é um exemplo de um fungo multicelular, e pegar a estrutura dele por dentro. É como se eu pegasse, na verdade, galera, um fio e pegasse esse fio e enrolasse, 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 enrolasse e formasse o cogumelo. Então, tem esses filamentos, é um filamento que se enrola, 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 enrola e forma o que a gente chama de fungo. Essa estrutura filamentosa que eu comparei agora com o fio, a gente vai dar o nome para ela de ifas. Qual é o nome? Repete comigo. Ela é chamada de ifa. Na verdade, a estrutura filamentosa ela é chamada de ifa. Mas o conjunto de tudo, de todas as ifas, a gente vai dar o nome de micélio. Então, se liga já nesses nomes aqui que eles são importantes para a estrutura do fungo. Se cair em prova, o que é uma ifa? De novo, ifa é a estrutura filamentosa que forma o fungo. Mas, Kennedy, o que é, na verdade, o micélio? O micélio é o conjunto de todas as ifas, tudo bem? É claro que tem a estrutura onde o fungo ele se fixa, apesar que o fungo não é considerado um ser que possui raiz, então você não vai dizer que ele tem raiz, não tem caule, não tem folha de verdade, tá, galera? O fungo, na verdade, porque essas estruturas, raiz, caule, folha, elas são órgãos. A gente vai encontrar mais em plantas, tudo bem? E o fungo nem possui nem tecidos verdadeiros. Então, você não vai dizer a raiz do fungo, não. É uma estrutura que ele se fixa e que ele pode extrair também nutrientes, tá? Essa estrutura que fica pra fora aqui do cogumelo, ela pode ter um nome também em prova, ela pode ser chamada de corpo de frutificação. Ela é o micélio? É, porque é o conjunto de ifas. Mas é o micélio que tá relacionado a reprodução do fungo, tá? Então, já começa, dá uma desenhada, dá uma anotada em tudo isso, tá? Que isso aqui é importante pra sua prova. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, tá vendo a ifa? A ifa não é aquele fiozinho enrolado? Se a gente for pegar a ifa e olhar, mais especificamente, a gente vai encontrar algumas ifas lisas e algumas ifas com alguns segmentos, segmentos entre elas, tá? Então, tem segmento. A que tem segmento, a gente dá o nome de ifa septada. A que não tem segmento, aquela que é lisa por dentro, ela é chamada de ifa não septada. Mas a não septada, ela também pode ter outro nome. Anota aí, ela pode ser chamada também de cenocítica. De novo, eu tenho ifa septada, onde ela tem alguns septos, mas permite a passagem de substâncias, tá? Então, ela tem como se fossem algumas estruturas aqui entre elas. E tem a ifa que é lisa. O que são esses pontinhos aqui? Esses pontinhos que eu desenhei são núcleos, tá, galera? E tem a ifa que não é septada. Como é o nome da ifa não septada? É chamada de cenocítica. Existe a ifa que em cada septo, no caso, a septada, tem dois núcleos. Quando ela tem em cada septo dois núcleos, a gente dá o nome de ifa septada dicariótica. É claro que aquela que tem em cada septo apenas um núcleo, ela é chamada de ifa septada monocariótica. É só pra saber, mas daqui a pouco a gente vai resolver exercício pra gente assimilar. Agora bate um print, anota isso, e agora a gente vai estudar a diversidade de fungos. Agora a gente vai estudar a diversidade dos fungos. Eu vou mostrar aqui nessa videoaula alguns grupos que são importantes pro vestibular, outros não são tão, não caem tanto, mas eu sempre vou falando pra vocês os que caem mais e os que caem menos, tá? Tem nome que é um pouco difícil, por isso que sempre a gente vai tentar lembrar do grupo com um exemplo que eu vou dar, uma doença, uma coisa do nosso dia a dia e no final também a gente vai resolver exercícios, tá? Bora começar olhando pra anotação do tio Kekê? Primeiro grupo que a gente vai estudar, eles são chamados de quitridiomicetos. Agora bora repetir, porque lembra, quando o teu cérebro ele tá escutando você falar, você assimila melhor e pensa que eu não tô escutando você do outro lado aí, então fala comigo galera, como é o nome desse grupo, é chamado de quitridiomicetos, repete comigo, também chamado de quitridios, exemplo, Ken, de maioria terrestre, também encontrado em água doce, quando é unicelular, ou seja, uma célula, não tem micélio, o que é o micélio mesmo é aquele conjunto de todas as ifas, claro que eu encontro apenas em fungo pluricelular, unicelular é sem micélio, quando ele é pluricelular, a ifa dele é sinocítica, lembra o que é sinocítica, a gente acabou de estudar, sinocítica é sem aqueles septos, traduzindo, é uma ifa não septada, tá? Agora, me dá um exemplo pra eu lembrar desse grupo quitridiomicetos, é um fungo que ele causa mortalidade de muitos anfíbios, bora falar o nome com calma dele, olha, que é um nome comprido aqui, olha, é chamado de batracoquitril, olha que lindo esse nome, batracoquitril, dendrobatidis, é o nome dele, então ele ataca a pele de anfíbios, então como você pode ver desse lado, ele causa uma mortalidade muito grande entre os anfíbios, e além de atacar a pele dele, ou seja, a pele é muito importante pro anfíbio, galera, porque é por onde ele faz também trocas gasosas, não sei se vocês sabem também, um anfíbio tem a respiração cutânea, mas também a toxina que esse fungo ele libera, também vai provocar uma morte cardíaca do anfíbio, então é um fungo muito complicado, ele ataca muitos anfíbios. Agora dá uma olhada nesse outro grupo aqui de fungo, que é o chamado de bolor negro do pão, dá uma olhada aqui do lado, ele é de um grupo chamado de zigomicetos, ele é importante pra gente estudar em prova, agora vem comigo, zigomicetos, também chamados de ficomicetos, já anota, bate print, galera, podem ser aquáticos ou terrestres, pluricelulares, ifas cenocíticas, já tá compreendendo o que é tudo isso, ifas cenocíticas é aquela que não possui septos, não septadas, tá, sexuado ou assexuado, a gente vai ter uma aula de reprodução de fungo ainda, e o grande exemplo é o bolor negro, Kennedy, qual a diferença de bolor pra mofa, eu nunca sei, bolor é quando ele infecta alguma coisa, no caso, o pão, infecta um ser vivo, aí cresce uma estrutura que geralmente tem alguns pontinhos pretos, a gente chama de bolor, o mofo geralmente ele destrói locais, o mofo geralmente pode estar na parede, pode estar no canto da sala, a gente limpa com pano, o bolor ele infecta alguma coisa, e esse bolor negro ele pode ser chamado, bora falar com calma, é chamado de risopos estolonifer, é o nome dele, tá, então esse grupo bate um print, e bora ver outro grupo de fungo, agora aqui é uma dica, se tem dois grupos que você tem que fixar pro vestibular que são importantes, são os ascomicetos e os base de homicetos, bora começar estudando os ascomicetos, Kennedy, qual a importância desse grupo ascomiceto, posso dar um exemplo aqui do lado, a produção de cerveja, galera, a cerveja, pra quem não sabe, o etanol que é liberado na cerveja é pelo fungo, levedura, são as leveduras, então pelo processo de fermentação alcoólica, não me convenceu, tem mais função? tem, dá uma olhada em linkens aqui do lado, linken é uma relação mutualista entre fungo, alga ou cianobactéria, então linken também é um grande exemplo de ascomiceto, outro exemplo, antibiótico, pelo fungo chamado de penicilium, penicilina, então antibiótico, também é ascomiceto, e outro aqui, o aspergillus, que ele infecta muitos alimentos, principalmente, posso dar um exemplo, o amendoim, quando ele tem muita umidade, esse fungo, ele começa a proliferar, amendoim, castanha do Pará, pode infectar milho, ele pode liberar, até umas substâncias chamadas substâncias cancerígenas, aflotoxinas, tem que tomar cuidado com elas, que elas podem causar, claro, são cancerígenas, podem levar ao câncer, mas eu anotei tudo bonitinho aqui pra vocês, olha, ascomicetos, então eu já vi, que é muito importante, pode ser unicelular, claro, semicélio, que é o conjunto de ifas, quando é pluricelular, é com ifas septadas, então, tem ifas septadas, quem são os exemplos? Tem os sarcomicis, cerevisi, é quem? Quem é esse cara aqui? São as leveduras, produção de vinho, produção de etanol na cerveja, então eu posso ter esse fungo aqui, tá? Líquens, mutualismo, como eu já falei pra vocês, penicílio, antibiótico, e aspergillus, tem a substância cancerígena, já teve um grupo que cai em vestibulares antigos, na verdade você vai encontrar em questões antigas de vestibulares, um grupo chamado de deuteromicetos, esse grupo na classificação, a gente não considera mais um grupo em si, porque os deuteromicetos, dentro desse grupo aí, que são chamados de fungos imperfeitos, fungos imperfeitos, eu tenho tanto os ascomicetos como os badzomicetos, traduzindo, quem é deuteromiceto? São fungos chamados de imperfeitos, como penicílio, aspergillus, tá? Mas eles hoje estão dentro dos ascomicetos e dos bases de homicetos. Agora sim, prova vem mostrando, cogumelo, como eu estou mostrando aqui do lado, ou um fungo chamado de orelha de pau, como você pode ver aqui, pode marcar em prova que é base de homiceto. Querida de como é que funciona? Olha pra cá, a estrutura do fungo em si, quando a gente estuda, galera, do puricelular, é a base de homiceto. A gente vai estudar em aula de reprodução, a gente vai ter uma aula pra não confundir muito a nossa cabeça. Lembrando que essa primeira aula é pra gente estudar mais a diversidade, vai fazer exercício, depois vai pra outra aula, tá? Basídeos, lembrando que no exercício, como a gente não encontra tantas questões de fungos, pode ter algumas questões misturadas. Não deu pra fazer ainda? Deixou? Assiste a próxima aula e depois faz tudo junto, tá? Basídeos, é por causa de esporos sexuados que a gente vai ver ainda. Então, exemplo de base de homiceto, cogumelo, orelha de pau. A estrutura do fungo em si, a gente tem um chapéu, que a gente chama, que é pilha, já sabe, pilha, tem um anel, tem a estipe, que é a base do fungo. Lembrando que o fungo, galera, o conjunto de fungo, o fungo é formado por hífas e o conjunto a gente chama de micélio, né? Eu tenho aqui em cima o que a gente chama, a estrutura dele, de corpo de frutificação, no caso, no base de homiceto, é chamado de base de ocarpo. Então, anota isso aqui e antes de a gente terminar a nossa aula, eu queria mostrar a última coisa pra vocês, eu juro, que é falando sobre líquens. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os líquens, que é importante para nossas provas, tá? Primeiro, o que é um líquen, Kennedy? É uma relação mutualística, lembra lá da relação ecológica, a gente vai estudar ecologia, é uma relação obrigatória entre seres, de espécies diferentes, tá? Se são de espécies diferentes, é uma relação que a gente chama de inter-específica, lembra de internacional, tá? Pode ser fungo com cianobactéria ou pode ser fungo com alga. É uma relação, galera, que um não vive sem o outro. Esse exemplo que eu estou dando pra vocês, imagina que essas bolinhas aqui são células de algas, tá? São células, elas são chamadas de conídea. Essas células, o que elas dão pro fungo? Elas fazem fotossíntese, a alga se alimenta da fotossíntese, mas também passa parte desse alimento pro fungo, então oferece o fungo vai ganhar alimentação com isso. Enquanto que o fungo ele forma e faz, olha, e protege, então o que ele dá pra alga ou pra cianobactéria em troca? Dá proteção e muitas vezes também dá água e saias minerais. Só pra você ter uma noção, existem alguns fungos que tem também, além dos líquens, que tem relação com raízes, eu já falei pra vocês, são chamados de micorrisas. Então, às vezes o fungo passa também em sais minerais pra algumas raízes de algumas plantas. Os líquens são importantes em prova como bioindicadores. Por quê? Tem determinado um ambiente que está muito contaminado, a ausência de líquens que está tendo uma mortalidade é indicativo que está tendo poluição em determinado local. Ou às vezes o líquen pode mudar também de cor indicando que está tendo poluição. Então ele pode servir como um bioindicador. Outra coisa, como é que ele se reproduz esse líquen? Eu posso arrancar o pedaço dele e pode dar origem a um novo link. A gente chama esse fragmentação. E cada fragmento que ele libera é chamado de sorédios. Então, bate um print isso aqui, anota. E só pra gente terminar de verdade a nossa videoaula, bora resolver um exercício, depois você pega a postilha e detona os exercícios, bora fazer um exercício aí. Então dá uma olhada nessa questão muito bacana só pra gente fixar o conteúdo, galera. Fungos contra baratos. Fala assim, pesquisadores da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Jabuticabau, descobriram que o fungo Aspergillus tem grande potencial para infectar baratas ainda em sua fase embrionária, nas ootecas, as estruturas que abrigam seus ovos. A pesquisa realizada com o apoio da FAPESP trata-se de uma dupla inovação. Além de poder se transformar em uma alternativa aos riscos provocados por inseticidas químicos ao meio ambiente, o fungo ataca o inseto em uma fase crítica do seu desenvolvimento quebrando o seu ciclo de multiplicação. Então a gente pode ver aí, galera, é um tipo de controle biológico. Controle biológico, a gente vai ver melhor em ecologia, é quando a gente tenta conter um parasita. Então o fungo vai lá e contém, apesar do fungo estar fazendo parasitismo também, né? Mas é um parasita geralmente de plantas, né? Então bora ver aí sobre os fungos. Primeiro, os fungos são grimos eucariontes, heterótrofes, existindo espécies unicelulares e pluricelulares. Perfeito. Externamente, as células dos fungos são impregnadas e em sua grande maioria por quitina, um polissacarídeo, carboidrato, nitrogenado. Perfeito. Essa questão número 1 está certa. 2. Os fungos pluricelulares apresentam estrutura formada por uma malha filaminosa, filamentosa, chamada de ifa, verdade, agrupada, formando um pseudotecido denominado micélio. Verdade, o conjunto de ifas é o micélio. E lembra que fungos não possuem tecidos verdadeiros, mesmo os pluricelulares. Os fungos apresentam grande variedade de modos de vida. Podem viver como saprófagos, ou seja, degradando a matéria orgânica, como parasitas, ou estabelecendo associações mutualísticas com outros organismos, isso, como os líquens. Além desses modos mais comuns de vida, existem alguns grupos de fungos considerados predadores. Muito verdade isso, e eu espero que você tenha gostado dessa. Todas as alternativas elas estão corretas. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, e não esquece, essa é a primeira aula de Micologia. A gente tem mais duas. A segunda a gente vai falar sobre reprodução de fungos, e a outra a gente vai falar sobre micose. Então, tio Queque, aguardo vocês numa próxima aula. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica, só clicar aqui do lado. E não esqueça, que na próxima videoaula o tio Queque explica.